Fala pessoal, sou o Sheik, vou para mais um vídeo aqui, gravar rapidinho aqui para vocês o rotina do trader aqui, o pessoal da sala está pedindo aqui, como foi o dia hoje aqui, resultado em 2000 aqui, 2000 quase cravado, somente a entrada no começo do dia, na compra, para a gente buscar alvo final, fiz um trade só aqui, fiz um trade aqui, mais um trade na hora que ele voltou aqui com o stop que estava aqui atrás, isso é um stop longo, até metade, só até esse ponto aqui, saí antecipado porque deu problema ali, cliquei no meu tipo de ordem ali, pré-ordem, não acionou, aí eu saí, zerei no preço, e aqui a gente fez uma compra junto com o pessoal aqui, a gente fez uma compra aqui, com o stop definido, entrada e alvo aqui em cima, a gente pegou um trade limpo aqui, a gente percebe que é um trade limpo, é um trade direcional limpo, que você finaliza ele em cima, finaliza ele em cima, porque aqui já tem rompimento de short, o preço pode ficar oscilando, então você pega um trade inteiro, foi o que a gente fez hoje, então essa foi a nossa rotina aqui, mão leve, mão leve, aqui foi com 5 contratos, aqui foi com 5, depois eu botei mais 5, e aqui a gente pegou com 10 contratos esse final aqui, para inteirar 2 mil reais ali, 400 reais aqui, para fechar os 2 mil reais, para ficar dentro da meta da continha, inclusive a continha aqui, tomou um stop aqui, de cento e poucos reais aqui, acho que eu estava com, aqui ou aqui, estava montada a operação, eu não percebi, ela veio e tomou um stop, daí ficou nessa faixa, e é isso aí, nosso dia de trade, gravando a tela hoje, geralmente eu mostro meu home office aqui, para entender as operações do EAD também, tá bom, é isso aí pessoal, vamos estudar, entre aí no nosso grupo, vou deixar o link na descrição, inscreva-se no canal e pega as playlists, vamos estudando, vamos aprendendo, assista os outros vídeos aí das playlists de rotina, assista os nossos vídeos aí, para você ir aprendendo, muito material gratuito, o canal de materiais também é excelente, material selecionado, e no EAD aqui é só entrar no site, na descrição do vídeo que tem, inclusive em ações aí, quem quiser entrar, aproveita essa semana, acho que até semana que vem, tem uma promoção aí de três meses aí e tal, então quem quiser, vai participar, vai aprender, porque a gente vai pegar, a hora que o mercado der mais uma caidinha, a gente vai pegar um, os trades bons aí, para, em ações, para já pensando em outro nível, pensando em aposentadoria e tal, principalmente para quem já está fazendo grana, tá, então é uma oportunidade boa, é um material muito completo, então eu acho que é importante para quem quiser estudar mesmo, aprender de fato aí, tá bom? É isso aí pessoal, valeu, até a próxima! Aplausos 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 Obrigado.